Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, e bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 com a nova DLC Blood Alone. No último episódio nós começamos a uma campanha com o Heike Alemão e eu disse pra vocês que eu ia fazer o teste de uma estratégia um pouquinho diferente aqui, né? Que vocês iam se ligar assim que a gente começasse, tá bom? Então vem comigo, olha só, na nossa telinha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou pedir pra você deixar aquele like e compartilhar com seu amigo que gosta de Hearts of Iron também, não esquecer de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, tá bom? Galera, ah, outra coisa muito importante, galera, eu faço lives lá na plataforma roxa, então me segue lá, o link tá aqui na descrição. E agora eu sou o criador de conteúdo 24 horas, 24 horas, o tempo todo, tá? E o que acontece, galera, é que esse agora é o meu trabalho, então qualquer ajuda que você puder dar aqui pro canal, desde dar o like, desde compartilhar o vídeo ou um apoio financeiro mesmo, se torna um membro do canal, se torna um padrinho aqui do projeto, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Legal. Vamos começar a nossa campanha aqui, então? Vamos continuar a nossa campanha aqui, então? Ah, eu tô um pouco preocupado que o nosso exército, ele não tem tanto equipamento quanto nós gostaríamos, né? A gente não tá tão forte assim pra atacar todos os fundos, mas ok, 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 a gente tá tentando. E o que mais me preocupa aqui, na verdade, é o fato de que a tensão mundial já tá lá em cima, né? Filha da maioria de outras nações aí geraram tensão mundial, e pode ser que a gente tenha problema. Véio do céu, sério? How? Como assim? Meu, a gente já foi capturado, não faz nem sentido isso. What the hell? Véio do céu. Não faz nem sentido. Tá, deixa eu salvar meu agente ali. Por essa eu não esperava, de verdade. Por essa eu realmente não esperava. Coloca equipamento lá, beleza. Equipamento colocado lá, vamos salvar esse cara. Vamos ver se vai dar tempo, né? Meu Deus. Véio do céu. Colônia capturou meu agente, velho. What the hell? Ah, me tornou a Spymaster? Não. Começa aí. Qual clique aqui que a gente tem? Mecobius de novo. Não vou clicar. Aqui eu vou clicar? Gastar 10 pontos? Acho que eu não preciso. Vamos clicar, velho. Passive Defensive, ok. Vamos pegar mais concentração de luz aqui pra nossa produção ser, assim, violenta. Violenta. Air Novativeness, pegamos, né? Army Novativeness, pegamos Air Novativeness, beleza. Ah, e agora, deixa eu ver como é que tá aqui. Cara, talvez se a gente der deployment em todo mundo. Não consigo pegar Anxilus, ainda não. Faltou um pouquinho, galera. Faltou 10k. 10k. Vou esperar um pouquinho que no próximo clique que eu conseguir fazer aqui, a gente vai conseguir. Deixa eu pegar aqui um, dois, três divisões. Na verdade, mais uma. O cara que vem pra cá. O pessoal vai pegar uma divisão aqui. Traz pra cá. Beleza. E vamos pegar mais um general aqui, né? Vamos ver quem mais aqui é decente, galera. Galera, esse cara aqui, ele tem Infantry. Tá vendo? Infantry Officer. A gente vai usar ele, tá bom? Legal. Deixa eu mudar a cor dele aqui. Vamos pro amarelinho aqui. Amarelinho? Vamos pro azul, vai. Não tem ninguém de azul aqui. Legal, perfeito, ok. Espero eu que esses caras estejam atribuídos. Atribuídos, de alguma forma. Pronto, agora estão, né? Agora estão, ok. Como é que a gente tá de exército aqui em cima? Aqui em cima, tá faltando exército? A impressão que eu tenho é que está. Mas tudo bem, ok. Tá bom, dando deployante aí. Ah, a gente tem que edificar, né? Edifica mais que tá pouco. Vamos aqui. 10, 2, 1, 2, 1, certo? Beleza, ok. Continua a edificação aí. Ah, 20%, bem ruim. Galera, ainda não foi garantida. O que é suspeito. A gente tá no limiar ali de garantia dos aliados, que é uma porcaria. Quanto que eu vou poder clicar? Eu posso clicar, ok. Acho que agora eu tenho a quantidade de homens em campo, ok. Então agora vamos fazer anjos na Áustria. 70 dias, pera. Quanto tempo aqui pra gente terminar essa justificativa? Quase 70 dias. Vamos esperar um pouquinho. Pronto, aqui agora a gente faz anjos na Áustria. Beleza. Deu certo, galera. Por que anjos na Áustria aqui é importante? Justamente pra gente adquirir equipamentos, tá? Pra financiar essa guerra nossa aí. Deixa eu apertar Shift K aqui pra treinar a galera que não é treinada. Isso é importante também. Eu tenho que lembrar de parar de treinar. Ninguém garantiu ainda. Tranquilo. E aqui? Ninguém garantiu ainda. Beleza, ok. Pode ser que dê certo, galera. Pode ser que dê certo. Vamos ver, né? Vamos ver. Ah, como que a gente tá de Air Experience aí? Pera. A galera não tava treinando, pô. Cês tão zoando? Cês tão treinando, não? Cês tão treinando, pô. Por que isso não tá me garantindo aqui em Air Experience? Nossa, muito pouquinho, né? É muito pouquinho. Esses caras não treinaram nada. Sei lá. Será que eu apertei o botão certo? A impressão que eu tenho aqui, não. Se esses caras não forem garantidos, galera, a gente tem um belo caminho aí pra se fazer. Se eles forem garantidos, a gente tá ferrado. Arm drill? Talvez, não. Arm maneuver? Com certeza. Division speed, né? É o que a gente queria. Division speed é simplesmente insano pra gente. E o outro cara que a gente quer é esse cara aqui de Infantry Expert, tá certo? Vamos colocar esses pontos aqui. Isso vai garantir um pouquinho de Air Experience pra gente. E nós precisamos de bastante Air Experience. Pegamos Radio. Legal. Vamos com o Mechanical Computing aqui. Eu pensei que eu já tinha pego, não peguei. Oh, God. Ah, eu preciso de uns slots de pesquisa aqui também, né? Tem um aqui. Vou ter o outro. Então não tinha outro, Raik? Deve estar em algum lugar. Jurava que tinha, mas enfim. Se não tem, não tem. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto tá sossegado. Vamos ver aqui. Quanto tempo? 15 dias, tá? Deixa eu parar de treinar esses caras. Deixa eu parar de treinar eles pra eles recuperarem aqui tudo que eles têm que recuperar. O Anschluss acabou de acontecer. Ok? O que significa que eu fiz conta errada. E que agora provavelmente eu me ferrei. O que eu fiz conta errada. Isso significa aumentar muito a tensão mundial, tá vendo? Filha da mãe! 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 Galera, eu dei reload no save, tá? Eu voltei aqui pro início do mês, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou cancelar o Anschluss na alça. Porque é melhor do que... E vamos recomeçar. É, eu acho que isso tá ok. Porque senão, cara, o Reino Unido vai garantir isso aqui. Tá certo? A gente pode fazer Anschluss na alça? Pode, até deve, tá? O problema é que eu realmente conter o timing errado. Por algum motivo ali, né? A temática do Waka falhou. A gente pode usar isso. Vamos parar o treinamento desses caras. Vamos colocar o foco aqui do equipamento agora, indo sempre pro exército. Constructo, legal. Quero essas coisas? Não. Quero isso aqui? Quero. Mais produção. Velho do céu! O que eu fiz? Cadê minha agência, hein? Esses caras tão fazendo nada, né? Tão perdendo o que eles já fizeram. Parabéns, viu? Questão de parabéns. Agora a minha justificativa vai terminar. Pronto. E agora eu consigo declarar. Era justamente o que eu precisava, tá bom? Só que eu tenho que declarar as duas guerras simultâneas. Então, vamos declarar aqui. Eu vou perder tudo isso aqui, que é uma porcaria, mas tudo bem. Declaramos aqui. E vamos declarar aqui. Porque isso evita dos aliados se... Encheram o saco, basicamente, né? Ok? Ok, ok. Vamos começar aqui a nossa campanha, né? Agora a gente começa a nossa campanha. É importantíssimo capitular esse cara aqui mais rápido que tudo. Principalmente pra gente ter uma facilidade aqui na parte da Polônia, tá? Na Polônia aqui a gente já tá indo, né? A Polônia não tava preparada pra isso não. Ok. Feito com sucesso. Legal, legal. Vamos lá. Novo tratado de paz. Isso aqui também é novo, tá, galera? Isso aqui também é novo. Vamos ver o que a gente quer. Esse lugar aqui eu acho que a gente quer tudo, né? O lugar aqui a gente quer tudo. Cara, tá bem estranho. Tá bem estranho esse tratado de paz aqui. Tá muito estranho. Tem que me acostumar com isso aí. E aqui, galera, eu quero... Quero controlar isso aqui. E... Eu tenho esses dois lugares aqui que eu também quero. E o restante a gente vai fazer de Puppets. Eu não consigo subter minhas demandas, velho. Se eu passar aqui, eu vou... Eu não tô aumentando meu score. What the hell? Jogo! Você tá zoando? Vamos lá. Agora não tá nem mostrando... Não tá mostrando o que esses negócios que tinha mais. Cadê? Eu quero saber o que tem aqui, pô. Ó, eu sei que era aqui e aqui que eu queria, né? Não, não, não. Tá errado. Véio do céu. Ó lá, isso aqui é tomar o estado. Ah, quando eu coloco em tomar estado, eu vejo o que que tem. Ok. Só que daí quando eu vou pra Puppet, some. Não. Agora apareceu de novo. Ah, dá pra confiscar somente os direitos. Interessante. Demanda adicional. Very interesting. Vamos pegar isso aqui. Do mais, queremos fazer de Puppet. O Suriname. Curaçal. E a East India. Fica bom. Só isso que eu posso fazer. O Suriname aí. Beleza. É como Puppet. Dust in India. Tá, eu não tenho um ponto. O que que eu vou fazer então? Acabou? Não consigo mais pontos? É isso? Deixa eu passar aqui. Mesmo eu sendo o único? Véio do céu. É isso mesmo? Tipo, eu sou o único cara da guerra. Eu não consigo anexar isso aqui completo. É basicamente isso. O que que a Paradox está fazendo, velho? O que que a Paradox está fazendo? Véio do céu. Ah não. Já foi feito de Puppet inteiro. É isso. Não. Tá falando que é muito caro mesmo. Deixa eu passar isso aqui. Aliás, como é que eu finalizo isso aqui? O que é que ela era? I don't know. Vamos simplesmente confirmar isso aí aqui. E vamos ver o que que vai dar. Não. De fato, o cara ficou... Não, velho. Ele de fato existe. Isso aqui é meu. Tá vendo? Isso aqui é meu. Isso aqui é meu Puppet. Só que essa parte aqui, ó. Simplesmente foi livre. Ele não é meu Puppet mais. Velho. Ficou muito ruim. O que que a Paradox estava pensando da vida, velho? Meu Deus. O que que esses caras estão fazendo, galera? O que que esses caras estão fazendo? Tá. Mas aqui, então, já vou revelar meu plano pra vocês. E a gente vai com Mass Assault. Não sei se vai dar certo agora. Agora que eu estou sabendo isso aí. Mas vamos continuar aqui invadindo a Polônia, então. Meu Deus, cara. Que que... Horrível. Que horrível. Que horrível. Que horrível. Ficou muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Paradox está de parabéns. Ele não conseguiu fazer um péssimo serviço nisso aqui. Polícia Militar. Beleza. A gente vai precisar desses caras daqui a pouco. Deixa eu vir aqui e vamos pegar esse próximo nível aqui de equipamento de cantarê. Que nós vamos precisar, ok. Ficou muito ruim, galera. Continuar invadindo aqui. Eu quero ficar de olho... No tempo... No... No... Nos pontos de... De capitulação da... Da Polônia, tá? E galera, vamos continuar aqui? Agora que eu reparei, esse cara aqui está com um regimento a mais. Vamos passar ele pra cá. Deixa eu colocar Infantry Expression nele. Beleza. Não quero transformar ninguém em nada por enquanto, não. Tem 205 pontos aqui, ó. A gente poderia estar pegando mais alguns caras aqui pra nos ajudar. Por exemplo, Division Recover Rating. Me parece uma ótima. Ou Atrition, né? Atrition também seria... Deu o cara do Atrito. Ok, esse cara aqui. Division Atrition é o menos 8. Por quê? Isso aqui significa queimar menos equipamento, né? Basicamente. Só que eu vou com um Division Recover Rating. Isso aqui também vai aumentar a nossa capacidade aqui de fazer Arm Experience, tá certo? Legal. Então, vamos dessa forma aí. Nossos Methobills acabaram. Eu tenho isso aqui que vai dar War Support. Poderia pegar isso aqui pra subir nosso War Support. Eu acho que vale a pena, pra ser muito sincero. Tá? A gente vai fazer isso, galera. Vai ser. Perfeito. Ok. Esse é o lado bom de fazer muitos pontos de poder político no início aqui. né, galera? Mais aqui de novo. Vamos aqui. Yep. Ah, capa. Você vai naquilo ali mesmo? Você tem certeza? Tem, galera. Tenho certeza. É isso aí mesmo que a gente tá fazendo, tá? É isso aí mesmo que a gente tá fazendo. Deixa eu ver aqui. 38, 37. Tá. Nossa, ela caiu. Vamos dar uma olhada aqui. Oh, no. Deixa eu parar todo mundo. Vou pegar mais um regimento. Trazer pra cá. Deixa eu ver aqui. Infinity Expert. Definitivamente. Vamos só tirar esse cara daqui. Tomara que isso não seja suficiente pra eles capitularem. É. Ok. Já era. Não deu tempo. Tudo bem. Whatever. Ah, fizemos anjos também. Vamos simplesmente pegar tudo. Consigo, né? Consigo. Pegar tudo é a melhor opção? Hmm. Ou a gente quer um pedaço da Polônia como puppet? Né? Vamos pegar tudo. Confirma aí só. Tranquilo, ok? E agora, galera. Nosso Big Enemy. Que é a Grande União Soviética, né? A Grande União Soviética. Pessoal, a gente nem tem regimentos pra fazer isso aqui. Tudo bem. Vai lá. Agora a gente precisa dar o deployment de um monte de gente. O que que tá rolando? Posso invitar esse cara pra minha facção? Chega aí. Não tem nada. Beleza. Ah, você quer entrar na minha facção? Talvez. Não. Agora a relação aí. Beleza. E... Japão. Eu gostaria de mandar um attaché pra você, mas por enquanto não. Cara, a Itália até agora não acabou com a guerra dela. Tipo, a gente já derrubou isso aqui, isso aqui. Pegou isso aqui. E os caras tão ali ainda. Tudo bem, né? Deixa eu trazer esses caras pra cá. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai precisar de mais um exército. Deixa eu até colocar ele aqui já. Entro aqui. Vou colocar ele de amarelinho. Verde, vai. Amarelo, mano. Perfeito. E... Vamos colocar um general aqui pra ele. Tinha um cara de infantry. Isso é. Beleza, né? Então você também vem pra cá assim que possível. Eu estou sofrendo atrito aqui. O que não é bom. Mas tanto faz. É. A gente já está sofrendo atrito aqui, tá vendo, galera? That's not good. Então, pra gente não ficar queimando equipamento ali. Vou trazer esses caras aqui pra trás. Eu venho ali pra trás e deixa eu organizar isso aqui. Ah, é porque não está ativo, né? É simplesmente porque não ativou ainda. Agora ativou. Ok. Lúcias concentradas. Quero concentrar mais. Aqui está pouco. Talvez eu queira. Quintilharia nível 2. Estou um pouco à frente do tempo. Estou um pouco à frente do tempo. Seria bom a gente começar a pegar isso, pra ser muito sincero. Tá, vamos... Vamos começar com isso aqui. Eu tenho... Coisas sobrando. Que é insano. E aqui... Acho que eu não preciso disso. Pegar essas coisas aqui debaixo seria interessante. Isso aqui eu deveria ter feito automático, né? Não sei o que ele quer fazer. O que eu preciso mesmo é com isso aqui, ó. Isso aqui eu preciso. Agora em 70 dias eu quero uma guerra com a União Soviética? I don't know. Mas eu quero esperar um pouquinho mais. Vamos fazer o 4-year plans aqui. E depois a gente faz a guerra contra a União Soviética, né? Ou a gente já faz a guerra contra a União Soviética? I don't know, guys. Quer saber? Vou pensar um pouquinho sobre isso. No próximo episódio, então, a gente continua a nossa campanha, tá bom? Galera, é isso. Espero que vocês estejam gostando. Eu odiei o novo católico de paz, tá? Bem confuso. Eu não consigo aumentar meus pontos. Eu simplesmente não consigo pegar as coisas que eu conquistei. Tipo, não faz nem sentido o negócio, mas... Tá bom. Mais um abraço, até vocês comigo. Um abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau.